Olá meus amigos bartenders, eu Mário Ramalho, estou ao lado de Marcelo Serrano, mais uma vez, só que agora é diferente né Marcelo, a gente vai apresentar uma linha onde o Marcelo tem um grande envolvimento. A novidade né, nós temos aí a espuma assinada por mim, a espuma de gengibre tão famosa, a espuma de gengibre assinada por mim, né, e depois os outros elementos que acompanham a criatividade dos drinks pra você. Eu recebi uma caixa linda da Mist, o Marcelo me trouxe, e eu confesso que eu fiquei em dúvida de como era o produto, e eu fiquei bem curioso também, querendo já degustar. Talvez as mesmas dúvidas que eu tenho, eles também tenham. Então primeiro, a espuma assinada pelo Marcelo Serrano. O que tem de diferente nessa espuma? Qual o diferencial pra você ter resolvido assinar e chancelar com o seu nome? Aí que tá a questão, Marcelo, ela não tem nada de diferente, ela é muito parecida. Com a sua? Com a minha. Perfeito, entendi. Então é assim, assinamos um projeto, né, uma assinatura minha, um projeto onde ela é muito parecida com a espuma que eu já faço há 12 anos, né, no sifão, então trouxemos a espuma para a lata pra gente facilitar o trabalho das pessoas, pra facilitar a festa das pessoas, os familiares, dos amigos, né, com a mesma característica do sifão. A cremosidade, o brilho, a textura, a intensidade do gengibre, tudo isso envolto numa lata assinada, numa linda lata com a Mist, né, com essa empresa que estamos lançando toda essa linha junto. E o legal é que tem um aroma bem presente de gengibre e não tem nenhum tipo de aroma, assim, que às vezes acontece em algum sifão, de clara de ovo, né, não tem aroma de ovo. Você tem a textura que, inclusive, é bem firme e um sabor bem picante. Gostei. Sim, essa espuma, ela é diferente dessa daqui. Sim. Nessa daqui eu uso clara de ovo pra minha proteína, pra emulsificar o meu drink. Essa já não é feita com ovo. Essa nós usamos quatro tipos de emulsificantes, mesmo pra ela ter essa textura mais firme, mas também quando é aderente ao coquetel, ela fica mais leve. Então ela chega próxima da que eu fiz, né, com a textura, com tudo, mas também mantém a leveza e o frescor. E eu gostei muito da cor dela. Ela é um branco, um pérola, um branco bem bacana de você colocar, de repente, fazer um stencil por cima. Sabe, daria, eu acho que cabe muito bem aí na coquetelaria, vocês já devem estar acompanhando, né, uma tendência da gente polvilhar canela por cima da espuma, polvilhar algum tipo de ingrediente com alguns desenhos. O pessoal de casamento usa muito, inclusive até pra colocar aquele papel de arroz com o nome dos noivos, né, folha de arroz. Eu acho que cai bem, aguenta. Sim, sim, ela tem essa textura que ela consegue segurar essas coisas mais leves, obviamente, mas também sem descartar a leveza dela dentro do coquetel, né. Descartar a leveza dela sem estar muito picante na boca. Então ela é uma espuma que ela consegue tanto segurar algo em cima com uma decoração, quanto entrar no drink e finalizar ele e misturar, né, e manter o sabor do gengibre. Legal. E pelo que eu entendi aqui, eu tenho uma mistura, que é o Mix Mully. Sim. Que é uma dobradinha. A gente usa junto? O que que é? Primeiro até o pessoal deve estar curioso, né, por que que em lata, né, aqui eu tenho um spray e o restante dos ingredientes é em lata. É o mesmo produto? O que que a gente tem aqui? Tá, aqui é o Mix Mully, como todos os outros, como toda linha, é uma linha sem gás, né, então você pode abrir a lata e, ah, não quero mais usar, guardar na geladeira, ela não perde a gaseificação, tá? O Mix Mully, ela é preveio pra juntar, né, a duplinha com a espuma, né, então você tem aqui uma base de gengibre com um toque mais ácido, uma acidez mais elevada, né, pra que você misture... Como funciona? Vamos mostrar pra gente como que eu uso ela, como que eu abro... Tá, é uma lata que vem toda a parte de manuseio, né, passo a passo, tá aqui na lata, tem todas as instruções e também tem a tampa dosadora, que você dosa a quantidade do destilado, da vodka, no caso, pro Moscou Mully e também você tem mais um passo a passo aqui. Não tem jeito de errar, né? Não. É só seguir o passo a passo. Aqui tá a receita tradicional de Moscou Mully pra você preparar com o mist. Isso, você pega um destilado, usa uma dose do destilado, usa duas doses do Mix Mully, né, dá aquela mexidinha leve, porque ele já é um Mix Mully, já é preparado para o Moscou Mully. Legal. Mexe com gelo e finaliza com a espuma. Então aqui a minha tampinha já vai dar uma dose dessa infusão. Nesse caso, como a gente usa a caneca, nós usamos duas doses... Duas tampinhas. Duas tampinhas do Mix Mully pra uma dose de destilado, no caso a vodka, né? Então você vai sentir um aroma e um sabor de gengibre, né, acentuado, mais o destilado e finaliza com a espuma de gelo. E tem um dulçor bacana também, né? Diferente, a espuma, ela puxa, tem um picante, só que aqui você tem um dulçor. Combina bem também com... não precisa ser só um no Moscou Mully. Não, você pode usar em outros drinks, outros destilados. Com uísque cai bem também, fica bem legal. Acho que com gin aqui também vai muito bem. Gin, uísque, né? Rum. Rum. Rum fica bem legal, né? Rum envelhecido. Sim, rum envelhecido vai muito bem. Então fica bem bom esse produto. O gengibre, né? Muito versátil, né? E aí aqui eu tenho, né? Se eu tiver esses dois ingredientes, então eu já consigo preparar. Eu só coloco meu destilado, então uma dose de vodka, as duas doses dessa tampinha, gelo e eu finalizo com a minha espuma. Aí você já tem o Moscou Mully. Pronto, do Marcelo Serrano. Rapidinho. Não precisa viajar pra conhecer o Marcelo, que é difícil, viu? A gente não consegue agenda com o Marcelo, mas você pode ter o Moscou Mully do Marcelo na sua casa. Isso, aí consegue a canequinha de cobre pra completar. É isso aí, aqui tem no Marten Store. Fica perfeito. Aqui no Marten Store tem tudo agora, né? É verdade. E agora tem miste também, né? O kit todo. Quais são os outros ingredientes que você tem aqui e as outras infusões? Então, as outras infusões que fazem parte da linha, né? Nós temos aqui as ervas aromáticas, pra quem gosta aí de tomilho, salve, alecrim. Nós usamos aqui pra fazer um gin tônica, pra ficar mais herbal, assim, fica bem refrescante, né? Nesse caso, usamos a mesma tampa dosadora. Legal. Pra você. Vamos lá. Só que nesse caso desses três, usamos uma dose de cada. Então, uma dose miste, ervas aromástica, uma dose de gin e a tônica, né? De sua preferência. Uma coloração mais, como se fosse um chá, né? Eu acho que é bem as ervas, o preparo das ervas na infusão já deixa essa coloração. Isso, as infusões, as infusões, trabalhamos com elas o mais natural possível, né? Pouquíssimo açúcar, né? Porque ela não é um xarope, ela não é uma outra categoria, né? Não tem gás, não tem, né? Não é xarope, não é licor, não tem gaseificação, não é refrigerante, não é alcoólico. A gente não vai tomá-lo puro. Não. A gente sempre vai preparar com as receitas. Então, eu sempre posso combinar com tônica, com água com gás, posso combinar com os meus destilados, mas nunca abrir essa lata e tomá-la pura. Sim, não. Como ela é uma infusão, ela é muito potente. Então, a gente recomenda usar um destilado de sua preferência, o gin no caso, ou sem álcool, né? Você pode colocar somente uma tônica, somente uma água com gás, né? Que é uma tendência quando ter sem álcool. Você fica com o mesmo sabor, respeitando a dosagem da infusão, que é um concentrado, né? Concentrado de sabor marcante. Então, você pode fazer o seu drink, alcoólico e não alcoólico. A gente tem aqui, eu senti, alecrim, tomilho. Sálvia. Sálvia, olha, boa receita, boa elaboração. Aqui também dá pra combinar muito bem aí com o gin e eu acredito que com o que está sem álcool, o pessoal vai ficar com aquele... tem álcool, mas não tem, sabe? Ó, eu vou arriscar fazer uma carne também, hein? A carne fica bem boa. Boa, ó, logo depois do vídeo a gente já vai pro churrasco, então. Próximos, quais são? Esse é o gengibre, né? A gente, seguindo a linha de gengibre, não é um mix mule, que esse é um concentrado à parte. É um gengibre diferenciado que nós usamos também, o gengibre mais adocicado. Ele tem uma coloração mais rosada e mais adocicado, mas gengibre, né? Mesma coisa, todos eles têm a tampa dosadora e o passo a passo. Porque ele é rosadinho, né? Sim. Hum, muito bom. Aqui também aconselhamos a tomar ele com vodka pra pegar o sabor do gengibre marcante, mas esse gengibre não é tão picante, então você pode tomar ele com água com gás ou no próprio gin tônica, né? Ou a gente chama também de um London Mule, né? Que a gente chama de fazer o Moscow Mule com gin. Legal. Podemos usar esse gengibre. A gente usaria essa no lugar, o mix mule, você tem o gengibre diferente dele. Você acrescenta o gin, né? E fica aí um London Mule, daí o gin Mule, né? E você pode finalizar com espuma. E finaliza com a espuma. Legal, maravilha. Sempre que nós falamos Mule, né? A gente tem essa tendência agora do Moscow Mule brasileiro, né? Que é com a espuma. Então quando a gente fala London Mule, Tropical Mule, nós temos outros drinks da Mist também com a espuma, então a gente leva pra essa tendência de Mule, né? Tropical Mule, que é com tropical, o London Mule, que é com gengibre, né? Mas podemos fazer ele também sem álcool também, né? Lembrando que todas essas receitas que o Marcelo tá citando aqui estão disponíveis num ebook exclusivo que nós fizemos em parceria com o Marcelo Serrano e com a Mist, pra que você possa aprender o passo a passo, o modo de preparo e os ingredientes. E o Perfect Serve, a maneira correta de você servir o seu Mist e degustá-lo também. E deixamos por último, mas não menos importante, porque esse aqui eu acho que vai bombar aí nas baladas, nesse verão que tá chegando, que é o tropical. Já tá, né? Já tá bem... Todo mundo já tomou um tropical, um gin tropical. É, então ele é um tropical com frutas amarelas, então é abacaxi, laranja, tangerina e maracujá, então frutas amarelas, tropical. Deve ter uma coloração. É, mesmo sistema de dosagem também, né? Ele é um pouco mais denso. E você vê que todos vêm com um labelzinho com a receita, né? Ele é um pouco mais denso, ele é um pouco mais concentrado que os outros, né? Por questão das frutas envolvidas, né? Eu vou dar um spoiler pra vocês, ó. Uma das receitas com ele, que inclusive essa você fez no ebook, né? Gelo, gin ou vodka, mist, tropical, tônica e você finaliza numa bela taça. Esse você fez, né? Sim, sim, fizemos assim, o conteúdo pra eles aí, né? Aprenderem, fazerem, replicarem, né? Então nós fizemos aí um ebook bem bacana com conteúdo, com todas as infusões aí, né? Olha, você vê que ele tem uma certa densidade, é bem estilo infusão que a gente tá acostumado, né? Uma coloração bem marcante, bem amarela, né? Eu percebi que é bem concentrado. Quanto que rende uma lata de miste, de infusão? Boa pergunta. De acordo com as nossas tampa dosadoras, que são essas aqui, esses três, eles rendem até sete drinks, seguindo a tampa dosadora, né? Você pode pôr um pouco menos, um pouco mais, aí... Um pouco mais, um pouco mais, depende do seu gosto, porque um é mais denso, o outro é mais leve, né? O mix mure até três drinks, seguindo a tampa dosadora, mas aí, cada um vai adequando, vai usando a sua criatividade, né? Para os drinks. E ele sempre vai trazer sabor e aroma pra minha receita. Mas mesmo assim, eu completo com algum carbonatado, eu completo com algum outro ingrediente. Sim, o ideal é você completar com uma tônica, uma água com gás, né? As infusões, e o moscow mule, ele vai direto já com bastante gelo. Aqui eu não preciso completar, mas aqui como é mais concentrado o ingrediente, a gente completa com algum outro. Isso. E de preferência, um carbonatado. Perfeitamente, pra extrair mais o sabor, extrair mais o frescor. As borbulhas, trazer esse aroma. Os aromas, né? Porque aqui eu tenho ervas, aqui eu tenho raiz, aqui eu tenho frutas amarelas. Então, eu elevo e potencializo esses aromas, esses sabores das infusões. Então, tá aí. Essa é a linha da Misty e receitas aqui com o Marcelo Serrano. Você vai encontrar no nosso e-book. Agora está apresentado pra que você possa degustar, receber no seu bar, na sua casa. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela visita. Encontramos aqui na Bartender Store os produtos. Você encontra produtos da Misty na Bartender Store, tanto no e-commerce, como nas nossas lojas físicas. Inclusive, pra você degustar e escolher o seu ingrediente melhor aí, o que você prefere nos coquetéis. Por mais que eu acho que é uma briga difícil. O ideal é você ter um de cada, pra você preparar os mais diversos coquetéis. Um grande abraço, bons drinks. Até.